Música Geração 12 de novembro, halo reflexão, no missa agradecimento, Rodiano Henriquez, saudoso Sebastião Gomes Niemate. Secretário Estado Juventude no Desporto, Abraão Saldanha Hateten, comemoração importante, tambabele valoriza a história, bafuensa e sira. Acontecimento é dia 28 de outubro, e bem-maca provoca a massacre 12 de novembro. Háu neseração, barakmaca, lahatene, história, comemoração sira, banheira e a significação, vai-lhe ir a transmissão de valores. O sítio é a determinação, quando você conta, balão conta, balão conta, grava a onda, vai-lhe ir a valores fortes, vai-lhe ir a transmissão permanente, o valor sira, vai-lhe ir a geração sira. O rindo do lorraico antes vai-lhe ir a sorma, o J12, geração 12 de novembro. Háu neseração, tem que celebrar neseração, para rindo a sofrimento, e dê o ensino, que vai-lhe ir a sorma, vai-lhe ir a pular, e vai-lhe ir a sorma, e vai-lhe ir a sorma, e vai-lhe ir a sofrer, e vai-lhe ir a valore, para cuidar, e vai-lhe ir a sorma. E a Fatina Nessan, família Ruzi Saudoso Sebastião Gomes. Ruzuba família, 12 de novembro, Atulabele Fahemalu. 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 Ruzuba família, 12 de novembro. 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 Ruzuba família, 12 de novembro.